E um desafio para as autoridades em saúde é evitar que o vírus influenza H1N1 atinja as crianças, já que elas fazem parte do grupo de risco. Nas escolinhas e creches, os procedimentos de higiene fazem parte da rotina diária dos pequenos. Mesmo com pouca idade, muitos já estão conscientes da importância de se prevenir. Aqui nesta escola, agora é assim. Os visitantes são convidados a lavar as mãos com álcool gel. Antes das boas-vindas, é aqui que a gente tem que parar. E por toda a escola foram colocados equipamentos como este para que funcionários, alunos e visitantes usem o álcool gel, uma prevenção contra a gripe A. Os alunos mais velhos utilizam o mesmo equipamento dos funcionários. Já os pequenos têm o kit dentro da sala de aula. Com a ajuda da professora, todos higienizam as mãos. Isabela orienta como fazer isso direitinho. Tem que lavar a palma da mão, entre os dedos e as unhas. Por quê? Para não entrar os germes. Desde a volta das férias, as atividades de prevenção, a gripe A, fazem parte do plano de aula dos professores. Hoje as crianças vão levar para casa recadinhos coloridos sobre as formas de se prevenir contra a doença. Ana vai colocar o papel no espelho do quarto. Mas o que fala o recado, Aninha? Está escrito manter a boa ventilação dos abintos de prevenção nunca fechados. E a escola dá exemplo. Apesar de todas as salas serem equipadas com ar-condicionado, janelas e portas ficam abertas. A ventilação em primeiro lugar. Os funcionários foram capacitados para dar orientações aos estudantes. Nós fizemos um treinamento com os funcionários em geral da portaria-coordenação, incluindo professores, todos os cuidados básicos e procedimentos adequados da prevenção. Nós trabalhamos sala a sala todos esses cuidados necessários de não dividir materiais individuais, celulares, não dividir lanchinho. Se tem um aluno que não está sentindo bem, e entramos em contato com os pais. Guilherme já aprendeu. Guilherme, por que agora vocês aqui na sala de aula, antes de ir para o recreio, estão lavando as mãozinhas com o álcool gel? Para tirar bem as bactérias, para evitar a gripe A. A criança, quando ela é bem informada, a gente consegue fazer com que ela seja uma formadora de opinião. Então, ela transmite as informações que ela adquire na escola aos pais e aos familiares. Então, o que acontece? A família fica muito mais atenta, se policia muito mais para estar tomando esses cuidados. Entre os 10 casos de gripe A confirmados em Mato Grosso do Sul, está uma criança entre 1 e 9 anos de idade. O novo levantamento da Secretaria de Saúde do Estado, com números atualizados da gripe A, vai ser divulgado hoje à tarde.